DJ Guizinho, o menino da putaria Precou o DJ Guizinho, o mais novo, faixa preta O mais novo, faixa preta O mais novo, faixa preta Ai caralho, vai achar que o DJ Guizinho é o homem de ela só na venda O mais novo, faixa preta C12, esse é meu bugo, o queridinho dela Guizinho, esse é o bugo, o queridinho dela O queridinho dela, o queridinho dela Pó, 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 p E o bomba trata Xer'é cornada, vagabouro É só coloca-da na filha da puta Com força, com raiva e com a bota de brujo É só coloca-da na filha da puta E aí, é o JGD, não me nada gostaria. E aí, é o JGD, não me nada gostaria.